Se há que se alega que tem havido atropelos, agressão à lei e represália, há mais de 5 mil trabalhadores. Atos que, segundo diz, estão a ser promovidos por parte dos dirigentes de alguns estabelecimentos hoteleiros na ilha da Boa Vista. Apontando ainda que estes casos vêm acontecendo somente com os trabalhadores que participaram na manifestação realizada no dia 29 de março. E hoje estão a ser dadas cartas de rescisão de contratos, e somente os que participaram efetivamente nesta manifestação, alegando contudo que é devido à baixa dos hotéis nesse momento. Mas, curiosamente, não se verifica com os outros trabalhadores também que estão com contratos a prazo, como é evidente. Quer dizer, aqui estão a escolher apenas os que participaram na manifestação. Isto não pode ser. Nós consideramos isto de represália. Sublinha que é preciso que o dono desses hotéis tome providências em relação a estes acontecimentos. Neste momento estão a ser dadas as cartas a cerca de 300 e tal trabalhadores que participaram efetivamente nesta manifestação. Na verdade, o custo de vida na ilha da Boa Vista é bastante cara, não é? E então nós pedimos, negociamos, discutimos que havia necessidade de haver um aumento de salário para estes trabalhadores. Porque não podemos aí estar a silenciar os trabalhadores por causa de uma manifestação pacífica. Pelo que diz que o sindicato vai acompanhar estes casos e ver aquilo que se possa fazer para resolver estas situações, mencionando que há vários trabalhadores nesses hotéis e podem realizar uma manifestação para contestarem estes problemas.